Fala aí meus amigos, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, rapaz, começando de Santarém, mano, Santarém é muito massa, cara Tá louco, cidade de zona maior que Goiânia, se brincar, mano, muito bem estruturado aqui E vamos começando o vídeo já embarcando a moto aqui em Santarém, pra Manaus Vai acompanhando aí que tem muitas dicas vindo aí, tô aqui no porto E na minha frente aí tá o apoio, né, o famoso Ronaldo da Irmandade Moteira Internacional A taxa de embarque da moto só pra entrar aqui no porto é 50 reais, mano, pira Aqui eu tenho que ir com o Lucas aqui de Santarém, o agente portuário aqui que arrumou pra nós Inclusive quem me passou o contato desse cara aqui foi o Thiago Noronha, brigadão aí Thiago Mais uma parceria fechada, quem precisar aqui é só entrar em contato comigo, tá bom? Me chamo Lucas Campos, eu possuo a agência Samara aqui no porto do DR Qualquer cidade aqui da região norte a gente tá trabalhando, viu? Telefone pra contato é 93, tá? Desde Santarém 99184-3294 Ó, a galera tá carregando ali, ó, pra depois jogar a chiquita lá pra dentro E eu vou passar pra suíte Por que que o Prezi vai ficar na suíte? Que enjoia Virei Nutella, mano, eu virei Nutella Vou mostrar pra vocês por que que hoje eu tô Nutella Vou ficar na suíte Mas antes eu quero mostrar o porto aqui, ó Mano, aqui é movimentação econômica O Brasil gira aqui, o Brasil merece uma estrutura Uma atenção melhor pro norte, igual eu já falei nos outros vídeos O norte precisa da atenção dos políticos Vim arrumar a malha viária pra chegar até aqui Que esse povo tá muito isolado nesse planeta, mano Não pode, cara Isso aqui é Santarém, mano É o primeiro mundo aqui em cima, mano É o primeiro mundo do nortão Muito show aqui, muito turismo Alter do chão tá logo ali É vida acontecendo o tempo todo E eu vou passar pra vocês os esquemas que eu fiz pra chegar aqui O transporte até Manaus Antes de sair de casa, o Thiago Noronha já tinha passado o contato do Lucas, né Que é o agente portuário que ajuda a galera aqui de moto aí e tal Não é que fica mais caro não, galera É porque o meu preço fica caro porque eu tô indo numa suíte É isso mesmo Eu tô indo de suíte pra Mabai Prezi Como assim você virou Nutella agora? Não fica em rede mais não É, eu concordo Nessa parte eu concordo Agora hoje eu tô em Nutella Mas não, é uma vantagem, né Você é que pode chamar isso de vantagem Pra quem tem problema de coluna Como eu fiz a cirurgia da coluna Aí você já me conhece essa história aí E aí eu não posso ficar em rede Rede pra mim, mano, é suicídio Se eu ficar em rede Eu perco o investimento no projeto Tem que voltar pra casa O transporte da moto e a minha suíte pra Manaus Vai dar dois dias Ficou R$800 Não tem como achar mais barato Eu tenho o preço aqui Baixou pra isso aí Era R$1.100 Só que na hora que entra aqui Você paga uma taxa de R$50 Todo o porto tem essa taxa pra entrar e sair Detalhe, agora uns tempos pra cá Não tá mais incluso a alimentação, cara Tristeza, eles tiraram isso Antes você pagava tipo esses R$800 Era café da manhã, almoço e janta incluso A outra necessidade da suíte É porque eu preciso editar meus vídeos Como eu vim tocando de Goiânia Até aqui nesses quatro dias Eu vim só gravando vídeo Gerando conteúdo, né Agora eu tenho que editar ela Pra quando chegar em Manaus Tá pronto pra jogar no canal E não deixar o canal sem vídeo aí Por isso a necessidade dos delay, né E aí dizem que sai meio dia aqui Esse aqui Só que eu tô esperando a carga ali A gente tem muita coisa pra tirar e colocar Depois eles colocam a Chiquita pra dentro E bora rodar Quanta história Gente trabalhando Gente ganhando seu dinheiro honestamente Nada é tão gratificante Quanto a conquista de um sonho Com o esforço de um trabalho honesto Eu vou fazer um pouco Do feedback da moto Da Chiquita até aqui Rapaz, essa motinha Aguentou um tranco Que eu achei que ela não ia aguentar, cara Até agora tá muito satisfeito Eu vou ter que chegar em Manaus E fazer uma... Não é uma revisão Mas eu vou ter que esticar a corrente Dar uma lavada na moto Pra embarcar no avião Trocar o óleo Comprar umas peças de reposição Que eu sei que pela América Silva Não vou achar facilmente Dar uma meia guaribada na moto E também pegar uns dias lá Pra me lavar minhas roupas Editar mais vídeo Fazer upload Enfim Dar mais um trato, né? Porque depois serão mais sete dias Subindo o Rio Amazonas De navio Não é fácil chegar lá no Panamá, mano E depois do navio Eu tenho que pegar um outro avião Lá de Letícia Até Bogotá E depois eu tenho que pegar Um outro avião de Bogotá Pro Panamá É a única forma mais em conta E mais rápida Que eu achei de chegar no Panamá Dava pra ir pro Peru? Dá Mas isso aí é uma coisa que... Aliás, eu já tenho que explicar, né? Por que que eu não vou pro Peru Equador e tal? Bom, foram dois motivos No começo, quando eu fiz O meu planejamento O Peru ainda estava fechado Então eu tive que partir Pro plano B Que era aqui que eu já conhecia, né? Manaus, Tabatinga, Letícia Bogotá Eu queria muito ir pro Peru E tal Equador de novo Mas agora que liberou Eu falei, não Eu vou continuar no meu plano certo Porque a coisa lá no Peru Ainda não tá legal De viajar por lá Eu tenho uns amigos por lá Nesse momento E estão relatando Um verdadeiro absurdo lá De protestos A dificuldade de hotéis De tudo Qualquer coisa de coisa lá Estão acontecendo por lá no Peru, mano Então tá bem complicado E segundo Que eu ia gastar uma grana a mais Pra fazer isso aí E tempo a mais Pra fazer isso aí Então aliou Que aqui acabou dando certo Ficou melhor pra mim, né? Realizar o sonho Tem que ir dando o pulo do gato Pra ir conseguir Vamos, gente Quero embarcar logo Eu tô ansioso Pra ir pra minha suíte Eu tô enjoado agora, mano Eu virei Nutella Vou mostrar Nutella Vou mostrar Nutella Pra vocês agorinha E por que eu não fico aqui Em Santarém Mais uns dias, né? Pra mostrar a beleza Dessa cidade É lamentável Eu ter que ir embora Mesmo nessa correria Tem que explicar também Outra coisa Eu tô com um agente Lá no... Lá em Bogotá Que ele vai fazer Um desconto pra mim Na passagem de avião De Bogotá Pra Panamá Mas esse desconto Só é válido Se eu chegar lá Até o dia 22 Ele explicou lá Um negócio lá De sindicato Não sei o que Eu não entendi nada Mas andando de boa Sem ir nesse estresse Dá pra chegar lá Antes do dia 22 Hoje já é 5 Mas Santarém Tem muita coisa Pra mostrar, né? Principalmente Alter do chão Que eu venho aqui em Santarém E não vou em Alter do chão Como assim, irmão? Que loucura, cara Aqui é a parte de cima Do navio, né? Onde a galera Fica em rede também Tem a lanchonete aqui Já são 2 horas da tarde Já tá 2 horas em atraso A Chiquita tá no sol, mano Até agora, velho Tá pelando Isso aqui nem é quente, mano Não pode ter dó Quem tem dó é violão Lá embaixo Aqui E lá em cima também São 3 andares Lá em cima é a lanchonete E aqui é o restaurante Ali na frente Que eu mostro depois pra vocês Agora vamos ali conhecer A minha suíte, mano Ó, suíte número 5 Nossa senhora Pensa isso, rapaz Ar-condicionado A minha bagunça já tá aqui A bolsa Olha aí, cara Que luxo Eu posso editar meus vídeos aqui Tem muito vídeo pra editar Geladeirinha As águas já tá ali Comprei um garrafão de 5 litros Tá ali dentro guardado E um suco, né Pra... Você pode comprar seus alimentos Jogar aqui, ó Água nunca é demais, né Tem uma baratinha Sai daí, já Sai, Xaninho Eu já passo a dica Da água pra vocês, né Já mostrei nos outros vídeos aí Como é que é esses navios Tá, ó o banheirinho aqui, ó Porque a água do vaso E do chuveiro É... O pessoal diz que do chuveiro Não é do rio Mas é Ela vem barrenta aqui, mano E aqui também, ó Então quando você toma banho Escova os dentes aqui A água Ela é do rio, né É água muito poluída Cheia de bactéria Aquela coisa toda E como a gente Não é questão de frescura não, gente É questão que a gente Nós, meio Nutella mesmo Nós não somos igual Os rio dos ribeirinhos, né Que o organismo deles Já estão preparados ali Com os anticorpos Tá acostumado a tomar essa água E a gente Não, a gente chega E toma um bacto desse O problema com a bactéria dessa No organismo da gente Que não é preparado Estraga todo um projeto de viagem, né Então o que eu vou fazer Eu tenho o garrapão de 5 litros Ali pra beber Esse aqui Que eu trouxe pra beber também Hoje eu acabo com ele Eu vou lá No bebedouro Que tem o filtro Aí eu vou encher ele Porque depois que eu escovar os dentes Ou tomar o banho Eu vou me enxargar com essa água Lá do filtro de lá E vai por mim Tem gente que bebe aquela água Do filtro de lá E já teve problema com diarreia Eu tive um desconto na suíte Então tudo isso tem que ser levado em conta Tem ar-condicionado Tem a privacidade, né Pra gente trabalhar no celular No notebook E é mais confortável, né, cara Querendo ou não Quem que não gosta de conforto, né Eu que já falei várias vezes nos vídeos Eu não sou raiz Não sou roots Não tô aqui pra ser Ficar fazendo videozinho De sofrimento Essas coisas Eu tô aqui pra mostrar Uma realidade total pra vocês Eu sou motociclista Diferente Motociclista ele tem que ser O que vier Se você precisar ser roots Você vai ser Se você precisar de ser raiz Você vai ser Então Aceita o que vier, né A gente é motociclista Sabe dessas coisas Não pode ter frescura Se não tivesse essa opção aqui Eu tava lá Eu jogava um colchonete Desse no chão lá Cara, dormia, né Se adapta a tudo aí sim É bom que aqui também Eu posso lavar minha roupa Mas agora serão dois dias de viagem No navio de Manaus Pra Tabatinga Que é Letícia Tríplice fronteira Peru Colômbia e Brasil Eu também vou precisar De pegar uma suíte De um navio lá A diferença é que essa Eu tô lutando Pra ter as três refeições Inclusas, né Que é café da manhã Almoço e janta Nesse aqui não tem Então eu vou ter que comer Uma vez por dia aqui Mas ah, porque eu comprei Uma bolachinha, ó A bolsinha da Saxon, cara Tá? Essa é federal, viu, mano? Essa Essa é guerreira Pegou chuva, barro, lama E ó, muito federal, cara Gostei Finalmente, ó Seis horas depois E o navio tá saindo aqui Do porto De Santarém É, agora daqui um pouquinho Já não tenho mais conexão Com a internet Então aproveitar o restinho E bora rodar Valeu Santarém Muito prazer te conhecer Linda Santarém E é com essa linda imagem E esse lindo pôr do sol Que eu me despeço de vocês Desse vídeo E vamos deixar A diversão do Rio Amazonas Pro próximo episódio Bora rodar, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau